Finalmente foi preso nesta manhã o homem suspeito de tentar matar a ex-companheira a facadas em Iracemápolis. A tentativa de feminicídio aconteceu ontem, enquanto a vítima estava no caminho ali para o trabalho. Desde então, diligências policiais estavam sendo feitas para localizar esse agressor. Ele foi encontrado em Limeira pela guarda municipal da cidade. O repórter Vinícius Boé acompanha o caso desde as primeiras informações e tem os detalhes para a gente. É isso mesmo, Iracemápolis e toda a região em choque por conta desse crime. A mulher de 39 anos foi atacada pelo ex de 30 anos quando estava a caminho do trabalho em uma bicicleta. Esse crime aconteceu ali no Distrito Industrial 2. E olha só, a filha da vítima testemunhou a mãe sendo vítima dessa tentativa de feminicídio. Como é que se deu? Ela tentou defender a mãe, mas tudo aconteceu muito rápido. Ele, que alguns dias já havia ameaçado a mulher e a família dela, pelo simples fato de não aceitar o fim do relacionamento, esfaqueou a vítima com pelo menos seis golpes de faca e ainda fugiu com o celular da ex. Dá para acreditar? A vítima foi socorrida, foi levada para o pronto-socorro municipal aqui de Iracemápolis, mas a equipe médica avaliou, né? Ela foi, depois por conta da gravidade desses ferimentos, transferida para a Santa Casa da cidade de Limeira, cidade vizinha. A filha da vítima contou aqui na delegacia que a mãe e o agressor tiveram um relacionamento de apenas quatro meses e que esse relacionamento estaria tóxico por conta de ciúmes. A mulher, então, resolveu terminar a relação, mas o homem não aceitou ainda, segundo os filhos. A família também entregou à Polícia Civil um vídeo onde o suspeito faz ameaças e promete tirar a vida da ex. Nós conversamos com o investigador Bruno Jacom, que trouxe detalhes sobre esse caso aqui para a gente. Vamos ouvir. É, a princípio que nós constatamos que, de fato, era um relacionamento muito abusivo, né? Ele era uma pessoa muito possessiva e, diante dessas atitudes, havia-se muita briga, né? E, haja visto que eles estavam só há quatro meses, aproximadamente, juntos. E eu acho que, devido a isso daí, a vítima acabou não querendo mais o relacionamento, ocasionando toda essa situação aí, vindo a ocasionar uma tentativa de feminicídio. É isso mesmo. Ele, então, deve responder por tentativa de feminicídio e roubo. E nós, é claro, vamos continuar acompanhando todos esses desdobramentos e trazendo as atualizações aqui para o nosso público no jornalismo da RFTV. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Vinícius. E depois da prisão nessa manhã, Bruno Henrique foi levado para a sede da Delegacia de Defesa da Mulher de Limeira, onde o segue preso. Acabam de chegar, inclusive, mais detalhes sobre a prisão. Então, passo para você agora, a Guarda Civil Municipal de Limeira realizava patrulhamento pela região da APAI, no bairro Nossa Senhora das Dores, quando, embaixo da passarela de pedestres, os agentes viram um homem caminhando e um dos guardas identificou o suspeito. Quando Bruno Henrique foi abordado, confessou o crime. Segundo a Guarda Municipal, ele contou que, primeiramente, fugiu para a cidade de Tanquinho, onde passou a noite, e depois se dirigiu à Limeira. O homem está sendo apresentado na Delegacia de Defesa da Mulher, sob o comando da delegada Evelyn Cafa. A ocorrência está em andamento e é claro que a gente vai trazer essas atualizações, como o Vinícius disse, ao longo da nossa programação.